Fala aí galera, beleza? Aqui que fala Rodrigo, estamos vendo mais um vídeo de Heavy Trek Simulator Novamente com o 1620 né galera, pra mais uma gameplay Bom, no vídeo de hoje, como vocês estão vendo, eu dei uma personalizada no 1620 Eu já criei uma skin pra ele, mas tipo, foi uma coisa bem simples Vou mostrar pra vocês aqui, olha só, eu só adicionei alguns adesivos aqui no para-brisa do caminhão Vocês podem ver, modifiquei, coloquei o emblema original da Mercedes que estava faltando Coloquei uns adesivos aqui no vidro e não sei, uma coisa que eu gostei muito cara É que você agora pode colocar lameiro no caminhão Bom, por enquanto só o 1620 que tem essa opção, olha lá Você pode criar, colocar o lameiro no seu caminhão Então olha lá que da hora que ficou esse lameirão, ficou muito show Vocês estão vendo que o meu caminhão está vazio né, porque eu ainda não consegui frete Então bora tá saindo aqui, pra gente buscar né, uma carga e buscar um frete mano Porque a crise né, a situação tá difícil mano Então bora botar pressão, deixa eu alterar a câmera aqui ó Beleza ó, agora com a câmera aqui interna fica melhor Então vamos acelerar aqui migão, botar pressão né, fazer o horário que o patrão tá querendo né Então deixa eu parar aqui ó, o legal aqui é o seguinte galera Aqui temos as opções né, de cargas tá vendo só Só que no caso só tem cargas de frutas, então eu não vou querer, eu vou querer uma outra carga Deixa eu só cancelar aqui e dar um ré Deixa eu cancelar aqui, deixa eu só dar um ré aqui galera Porque no vídeo anterior aí, eu já tinha gravado né, com a carga, então com a carga verdureira né Então eu quero a outro tipo de carga, porque como vocês viram, foram seis tipos de cargas né, que foram adicionadas Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, quando eu tiver pegado a carga, eu volto a gravar, beleza? Bom galera, continuando, consegui aqui ó, achar né, outros tipos de cargas diferentes Então no caso aqui dessa empresa ó, a gente temos né, os fretes disponíveis são madeira e material para construção Eu acho que eu vou pegar o material para construção cara, que eu acho a carga muito mais da hora Então o destino é Ribeirão Preto, aqui mesmo em São Paulo, ó, o caminhão já está carregado Se liga como que o caminhão ficou top mano, ó, será que ficou qualificado migão? Então aqui ó, parece que a gente tem uns tijolos ó, então as cargas aqui né, é de tudo um pouco Deixa eu dar o ré aqui para estar saindo ó, então aqui parece que é sacos de cimento ó A última parte do caminhão, da carga aí né, na verdade A primeira parte aqui é uns sacos aí ó, vocês podem ver que parece que é de cimento ó, cal, que é branco né, parece que é de cal O último lá parece que é cimento e aqui tijolos ó, então os materiais aí para construção ó Então estamos saindo aqui de São Paulo, é, como vocês viram a cidade que a gente estava lá, ela não tinha né É, assim, opções né, de fretes, então o que eu tive que fazer, eu tive que, deixa eu mudar a câmera Aí ó, tem que sair por aqui, então eu tive que vir né, aqui para São Paulo Porque aqui né, as opções de carga são muito melhores, porque São Paulo né, é uma cidade grande Então as opções de frete são muito melhor né, do que a da cidade lá né, de, lá de, acho que é Camboriú mesmo que eu estava, não me lembro Deixa eu só dar uma salvada aqui de uma vez ó, beleza E é isso aí, bora botar a pressão aqui no 1620 né, seguinte galera, é, as impressões, algumas assim, algumas coisas que eu notei nesse caminhão É o que? Que ele está muito maneiro, o ronco dele cara, está top, o ronco bem sano tá ligado, o ronco, tipo é, o ronco mesmo de 1620 Só que, tipo, uma coisa que vocês podem ver que está bem aparente, é a questão né, do bugzinho na mão do motorista no volante Vocês podem ver né, que ficou, tá vendo, a mão do motorista não ficou correta no volante Mas isso aí é o de menos cara, isso aí com certeza eles vão estar arrumando né, e lançando uma nova atualização Corrigindo esse pequeno probleminha, mas tipo, tirando isso aí cara, ficou muito top né, ficou bem sano essa atualização Deixa eu olhar aqui né, beleza, em vez de eu olhar, pô, eu olhei, eu olhei ao contrário né mano, mas tá valendo Então bora, olha aqui, se liga só nessa skin né galera, a minha primeira skin né, do 1620 que eu trago pra vocês cara Uma coisa que eu gostei muito, foi né, dessa nova opção de você tá criando lameiros aí cara Era o que tava, na verdade era o que tava faltando né galera, vocês sabem aí, que pô, o caminhão pra ficar qualificado mano Ele tem que ter um lameirão top né, tem que tá no estilo Só a única coisa que faltou mesmo nesse caminhão, foi pintar carroceria Carroceria aqui, não tive grana pra pintar ela né mano, porque é mó caro galera Então a gente não tive tempo né, de tá editando a carroceria Então eu só pintei o caminhão aqui mesmo de vermelho no jogo e se liga só nessa pintura cara, ficou perfeita no 1620 ó O caminhão ficou muito chique galera, ficou muito da hora mesmo ó Foi assim, uma pequena skin que eu fiz pra vocês, mas que já ficou mó da hora hein Ó só botar pressão aqui migão, acelerar o 1620 mano Então deixa eu mudar a câmera aqui novamente Então hein galera, fiquem ligados aqui no canal, porque vai sair vários vídeos aqui do 1620 né cara Vários vídeos novos aí, beleza E vamos passar aqui no pedágio ainda Ó beleza, vamos continuar aqui Eu gostei, uma coisa que eu gostei foi da, gostei muito foi do freio motor Eu não sei se a gente vai, a gente tá pegando aqui uma subida Mas se a gente fosse pegar aqui uma descida, vocês iam ver né, como que ficou muito da hora esse esquema né De freio motor aqui no caminhão cara Tipo assim véi, você vai descer, não sei se vocês, não sei se vocês já chegaram a pegar né Descidas com esse 1620 ativando o freio motor Mas ele tem um barulho de freio motor bacana E tipo assim, o caminhão desce suave, tá ligado Você não precisa ficar toda hora né, pisando no freio Não, você só ativa ele e o caminhão desce de boa, suave mano Então eu gostei e muito dessa parte aí né, dessa opção mano Ficou mó da hora E outra coisa também que eu vi Que o caminhão tipo assim, ele poderia ser um pouco mais rebaixado a frente E a traseira né, um pouco mais alta Eu não, assim, foi uma pequena coisa Uma pequena coisa que eu notei Olha só, o caminhão tá muito bom de curva cara Essa nova física, olha só Tá muito bom de curva mesmo Se fosse aquela física que ele tinha antes O caminhão já tava todo descontrolado Com essa nova física, olha Ficou perfeito nas curvas Você pode entrar, entrar acelerando nas curvas Que o caminhão segura bem Então ficou muito bacana essa nova física E como eu tava dizendo O Volvo lá, o VM, o cargo O Truque, eles tem cara Sei lá, dá pra se notar que eles é um pouco mais alto A traseira e a frente É, a frente até que é normal Mas a traseira um pouco mais erguida Esse aqui não, esse aqui já é a traseira dele Já é tipo normal O caminhão ele é normal, tá ligado? Eles não ergueram Deixaram tipo assim, normal Ergueram assim, de leve Um pouquinho, bem de leve mesmo Mas eles poderiam, na minha opinião Rebaixar mais a frente desse caminhão Nossa, mano Será que dirige bem? Você tá doido, hein? Então eu acho que eles poderiam Mexer nessa parte Tá vendo só? O caminhão aqui, sei lá Dá a impressão que ele tá bem alto aqui na frente Eles poderiam rebaixar, né? O que eu acho que eles poderiam fazer mesmo Era o quê? Colocar a oficina Igual o Guentrack Simulator Você tá indo lá E arrumando, né? Dentro da oficina Você tá alterando a suspensão Dentro da oficina Que é uma opção muito melhor, né? Porque aí você pode colocar, né? Do jeito que você quer Tem aqueles que gostam, né? Do caminhão todo rebaixado Tá ligado? Todo rebaixado O caminhão socado Tem outros que preferem O caminhão original O chassi, né? Todo original Então isso aí varia muito, né? Do gosto da pessoa No meu caso, cara Eu curto mais Caminhão com a frente baixa E a traseira alta, tá ligado? Não tanto também Eu não gosto de, tipo assim Exagero Tem gente aí que exagera muito, tá ligado? Eu gosto, assim Um pouquinho arqueado Só pra ficar no estilo, tá ligado? Mas é Eu acho que seria bacana Ter essa opção E... A jogabilidade aqui Com essa nova física Melhorou muito, cara Agora tá muito mais da hora Você dirigir, né? Os caminhões truques Agora eu acho que é por aqui, velho Deixa eu ver É por aqui mesmo Esse GPS tem hora que confunde a cabeça da gente Estamos fazendo uma entrega rápida aqui De materiais de construção Vamos estar entrando aqui nessa empresa Primeira viagem que eu faço completa, né? Com 1620 Lembrando, né? Que os links dessa skin Vai estar na descrição do vídeo Pra vocês aí estarem baixando, ok? Então se vocês acessarem a descrição aí Quem quiser baixar esses links das skins Ok? Então é isso aí Deixa eu só alterar a câmera aqui E perfeito Engatar ré Eu tô jogando agora aqui no câmbio Automático, né? Mas é o próximo vídeo que eu for fazer Eu vou jogar no manual No câmbio manual É um pouco complicado Não é que é complicado É que você tem que acostumar, tá ligado? Você acostuma com o câmbio automático Depois quando você começa a jogar, né? Com o câmbio manual Você fica todo que assim Você começa a embolar um pouco, né? Você não começa a passar a marcha no tempo certo Enfim Mas tá muito da hora Essa atualização ficou muito show A gente só tem que agradecer, né? E parabenizar os desenvolvedores do jogo Pelo seu belíssimo trabalho, cara Então, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Mete aquele Mete o dedão no like, mano Não se esqueça de compartilhar Nossas redes sociais Eu vou tá ficando por aqui Deixa a opinião de vocês O que vocês acharam Então, é isso aí, galera Eu vou tá ficando por aqui Vou tá deixando um forte abraço a todos E valeu, galera Até a próxima Fui!